Entrevista com Ideias de Propósito Olá pessoal, hoje nós vamos conversar com a quiropraxista Simone Brat. Antes, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, também ative as notificações, siga a Vale Feliz em todas as redes sociais e confira essa excelente entrevista. Sabersegue Corretora de Seguros, a corretora que se importa com você. Nas redes sociais, acesse arroba Sabersegue. Todos que nos acompanham, vamos agora à nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com a quiropraxista Simone Brat e a gente vai falar a respeito de dicas e orientações aos pais para a questão das crianças, né? A gente também tem que lembrar da postura das crianças, Simone, para a gente iniciar a nossa entrevista. Então tem todo esse assunto da volta às aulas agora, né? Depois do tempo das crianças em casa por conta da pandemia, né? Mas quais são as orientações para os pais para ficarem atentos à postura das crianças, né? As crianças às vezes também se queixando de alguma dor na coluna, uma dor em geral, né? O que é importante a gente orientar nesse sentido? É um prazer conversar com você aqui nas partes de entrevista, tudo bem? Tudo bem. Olá, Arthur. Olá, ouvintes. Então, obrigado pelo convite, né? E hoje a gente vai falar, então, sobre as crianças nessa volta das aulas presenciais, né? Sobre a questão da postura, né? Mochilas. Primeira coisa que eu acho importante, né? Os pais sempre revisarem também essa questão de mochila. Que, querendo ou não, às vezes as crianças acabam levando mais coisas que o necessário, né? Observar o jeito que eles levam a mochila, né? Não levar só no ombro, levar nos dois ombros, né? Sempre equilibrar o peso, né? E principalmente em casa, né? Que é o mais importante. A postura no sentar, no sofá, sentar, no deitar, né? A postura de eletrônicos, né? Computador, que nem na pandemia, né? Eu atendi muitas crianças com queixas de dores justamente pela pandemia. Ficar muito tempo no computador fazendo atividade, né? Não estavam acostumados também com essa realidade, né? E muitas crianças, a gente ainda tem essa questão de que não tem computador em casa, né? Então, tinham que usar celular, né? Celular pequeno, né? Porque a gente tem ainda essa realidade. E as crianças, eu acho que com tudo isso, são as que mais sofreram, né? Essa questão. Então, hoje em dia, o eletrônico tem sido um problema em geral, né? As crianças, então, quando se sentam para fazer alguma atividade, eles sempre estão encostando o queixo no peito, na verdade, né? Então, eles ficam numa posição totalmente errada, né? Então, só a questão da gravidade, do peso da cabeça ali já interfere muito, né? Na parte de tensões, de postura, de curvaturas, né? Que com o tempo, com o passar dos anos, né? Como eles estão em pleno desenvolvimento da estrutura de ossos, musculatura, de ligamentos, né? Então, como eles estão em fase de crescimento, eles vão moldando a curvatura do corpo deles, né? Então, se uma criança fica sempre sentada nessa posição e os pais não prestarem atenção, não corrigirem, tem uma grande chance de fazer uma escoliose, cifose. E depois, quando se estabelece, quando se fortalece, que se forma totalmente a calcificação da coluna, é bem difícil de mudar algumas curvaturas, né? E daí começam as dores e os problemas que a gente vai levando na adolescência, fase adulta, enfim, né? Então, que tu acaba desenvolvendo um monte de outros problemas, né? É importante os pais sempre olharem as crianças, como eu falo. Sempre explico para os pais, olhem as crianças sem roupa, olhem as crianças de costas, mas avaliem, né? Porque tu tá ali, o dia a dia, a correria, a gente não observa esses detalhes, né? E eu acho que é bem importante olhar como a criança tá parada, olhar a altura de ombros, a altura no quadril, são coisas, são detalhes, né? Mas que tu pode observar e corrigir e é pra saúde da criança, é qualidade de vida, né? Então, se a gente começar a cuidar desde pequeno, a gente evita problemas futuros, enfim, né? Hoje, atualmente, tem casos de problemas, assim, mais recorrentes nas crianças do que se via há tempos anteriores, por exemplo? Sim, sim, com certeza. As crianças, hoje em dia, elas se queixam, elas pedem, elas reclamam para os pais, né? Sei lá, uns três, quatro anos atrás, eu atendia pouquíssimas crianças, né? Então, hoje, as crianças já buscam também, né? Então, eles sentem alguma dor, eles estão fazendo uma atividade, dói, cansa, não consigo mais ficar reto, dói. Dói por quê? Porque a criança, quando, como qualquer pessoa, a gente tem as subluxações, que é o deslocamento das vértebras, né? Então, quando a criança tenta se manter numa postura correta, ela acaba dizendo que dói, que cansa. Por quê? Porque ela está tão acostumada a ficar torta, corcunda, escorados e, como eu falei antes, o celular, que é o maior problema hoje, então, aquilo acaba cansando e eles começam a se queixar mais e a buscar, né? E, graças a Deus, os pais também estão mais atentos, porque há tempos atrás, às vezes, os pais diziam assim, ah, eu acho que é, vou usar a expressão, uma frescura, né? Ah, não é, né? Sim, fazer um vista grossa mais, né? Isso, tu entendeu? Mas hoje, os pais também estão mais... Mais conscientes. Mais conscientes, né? Nessa questão. Então, é uma coisa que é bem importante. É, a gente pode até comentar, né? Como você bem falou antes, né? Porque são consequências que podem vir a acarretar mais problemas no futuro. Isso, é uma coisa assim, ó, hoje tu vê a criança, pode ser uma dor bem pequena, né? Mas daqui a 20 anos, pode ser uma hérnia de disco, pode ser um problema bem grande, né? Então, se tu fizer o tratamento precoce, né? Não só tratar quando tu tem dor, pra qualquer idade, esse tratamento precoce, claro, mas principalmente pra criança, tu vai fazer com que essa criança cresça muito saudável, né? E evitar esse tipo de problema, né? E como é que a quiropraxia, ela auxilia nesse sentido? Assim, ó, as crianças, elas deveriam fazer um ajuste mais frequente, não como um adulto, né? Sim. Mas com uma frequência daqui a pouco de dois a três meses, pra fazer o alinhamento, né? Justamente pelo desenvolvimento da coluna, né? Então, pra ser uma coisa saudável, seria interessante, pelo menos a cada três meses, a criança fazer um alinhamento também, mesmo não tendo dores, né? Porque qualquer, pode vir uma pessoa no meu consultório hoje, de qualquer idade, ah, não tenho dores, eu vim fazer uma quiropraxia pra ver como é. Acontece, né? As pessoas vêm buscar o tratamento. Quando tu começa a avaliar o paciente, tu começa a fazer uma palpação, tu sempre vai achar ossos que estão deslocados e a pessoa vai sentir dor. Nunca vai acontecer de vir um paciente ou uma criança e tu não ter nada pra mexer, né? Então, e isso acontece justamente pela questão de posturas, vícios, né? Que a gente acaba tendo, né? Errados e vão acontecendo as subluxações que vão causando esses problemas, né? A partir de que idade? Não tem idade, é bebê até idosas, não tem idade, né? Hoje em dia tem a especialidade da quiropraxia pediátrica, né? Aqui na nossa cidade não tem, né? Mas é de bebê, nasceu no parto, pode fazer avaliação, né? Porque tem bebês, às vezes, que choram muito, não conseguem pegar o peito, a mamada, né? Não conseguem fazer, choram de cólica, então muitas vezes é devido a uma subluxação. É interessante isso. É uma coisa fácil de se corrigir. E pras crianças, né? Já um pouquinho maiorzinhas, assim, né? Até de média idade, pré-adolescente também, deve acontecer muitos casos. Aí acho que mais também na pré-adolescência também, né? Os jovens, né? Isso. Também estão bastante no celular. Muito. É, então isso é uma coisa que eu sempre digo pros pais. Colocar limites, né? Não adianta. Eu tenho um filho, ele tem sete anos, quando ele pega o meu celular pra jogar a primeira coisa. Quando eu olho pra ele, ele tá com o queixo no peito, né? Então eu tô o tempo inteiro corrigindo ele. Aí eu sempre digo pra ele, levanta o braço, né? Deixa o braço mais alto. Ou apoia o braço, né? Pra deixar o celular mais alto. Daqui a pouco ele diz, ai, mas aí o braço cansa. Então tá na hora de largar o celular, né? Sim. Então, ou deita. Então eu sempre digo pros pais, então sempre tenta cuidar. Ou, né, cuida pra deixar o braço mais alto. Ou manda a criança se deitar. Né? Então, é bem importante isso. E o atendimento depois pras crianças um pouco já maiorzinhas, né? Daí você também já realiza, né? Daí já pras um pouquinho maiores, assim, já adolescentes. Daí já também pode ser realizado, né? Sim, com certeza. É. Você falou daí da pediátrica, daquilo pra ser pediátrica, né? Pros recém-nascidos, no caso. Isso, bebês. Isso, é só pra bebês, né? E depois, vamos dizer assim, da idade de três, quatro anos é normal, né? Daí já tá um desenvolvimento normal. Isso, é. Só pra gente deixar bem claro. Como qualquer outra faixa etária, né? Sim, certo. Alguma outra informação importante pra gente destacar, Simônia? Não, acho que seria isso. É, os pais cuidarem das crianças que a gente cuidando desde pequeno, como eu falei já antes, tu vai ter uma qualidade de vida e um desenvolvimento bem tranquilo. E os pais também, né? Ficarem atentos à sua própria postura também, né? Com certeza, é. Importante a gente lembrar disso também, né? Isso. Os pais também têm que ficar bastante atentos, né? Os pais, as pessoas de mais idade também, né? Todo mundo atento, né? Daqui a pouco tem uma dor ali que pode... Isso, ser fácil de ser corrigida, né? É, ser fácil de ser corrigida, né? Tá certo. Simônia, muito obrigado pelas informações. Quem quiser mais saber mais sobre o seu trabalho, como é que pode fazer pra entrar em contato, telefone, rede social... Eu tenho nas redes sociais, né? Arroba quiropraxista simônia brá. Lá tem meu WhatsApp. Até interessante, a gente tem bastante informação nas redes sociais de vários assuntos, né? Então, as pessoas podem olhar lá, pesquisar e chamar no WhatsApp, é direto comigo. Certo. O número? É 519-9898-2474. Tá certo. O atendimento é aqui na Cidade de Feliz. É só na Cidade de Feliz. Isso. É de segunda a sexta-feira. Tá certo. No centro da cidade? No centro da cidade, na rua Tiradentes, número 320, em frente à Samanta Floricultura. Tá certo. Parabéns pelo trabalho realizado e muito obrigado pelas explicações aqui na Rádio Vale Feliz, né? Trazendo sempre assuntos importantes, né? Trazendo assuntos importantes que a gente também, aqui como a rádio, né? Sempre leva isso pros ouvintes. Com certeza, o pessoal ficou muito satisfeito também, né? Em saber dessas informações. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Ok. Então, hoje na nossa entrevista, nós conversamos com aqui o praxista Simone Brata. Feliz at the MP!